Então olha só, agora a gente tá aqui entrando no Trapiche, é isso aqui né, é o equipamento novo que existe aqui e a gente mostrou, falou nele no vídeo anterior, mas agora eu e Helena vamos lá na ponta, nós vamos mostrar pra você de lá pra cá É igual essa de lá pra cá né, daqui pra lá né, daqui pra lá é indo, e de lá pra cá é vindo, então tô certo, é de lá pra cá Como isto funciona, bem iluminado e à noite, antes a gente vinha com as outras câmeras pra cá que era pra ter a possibilidade, olha só, tem banquinho, gabana Helena, banquinho, né, olha só Se você quiser vir pra contemplar né, e tá aquele ventinho chegando, a gente não queria esse vento aqui né Esse vento é um vento, é um vento, realmente não queríamos ele né, mas não vai ter jeito, o vento apareceu né E apareceu né, de forma ruim até né, vamos dizer assim né, é uma pena, mas enfim A gente viu, colocou um alerta né, nas redes sociais, a gente tá acompanhando É verdade E nas próximas horas, tanto que pediram pra pessoa, em área de risco, diferente de outras ocasiões, que vá pra casa de um amigo distante né, se proteja, porque como pode não acontecer nada apenas uma chuva, pode ter algo mais né, tenso uma outra vez, e as pessoas ficarem Elites alojadas, com risco né, Cláudio É, agora a Helena vai, daqui assim, desta posição então, a Helena vai contar pra vocês Que é a beira do rio Fique à vontade, descosta, não tem perigo Atenção os tubarões Lindíssimo, lindíssimo Lindíssimo né, olha só, essa vista né Helena É, a minha cara feia não precisa aparecer né Helena, não Todo mundo tá cansado de mim Olha só, olha só que bonito, olha só Olha só É lá em Bé É lá em Bé, aqui né, tramando aí com seus edifícios né, olha só que legal Olha lá né, festa do peixe, as pessoas ali né, e olha só que legal, legal ó Lá os olhos, então agora a dona Helena vai ficar posicionada ali e vai contar pra você A programação de amanhã e os patrocinadores, que a senhora pode começar enquanto eu faço a vez do câmera, por favor Partiu Alguém tem que trabalhar nessa empresa Alguém precisa trabalhar, vamos lá Helena Bom gente, quero agradecer sempre, né, a todos os nossos patrocinadores Que nessa caminhada do Tendência, que agora em setembro vai completar 5 anos Sempre estão com a gente, aqui na Festa do Peixe estamos aqui fazendo toda a cobertura De quinta a domingo, né, das 10 horas até o encerramento E estão com shows, tudo que tá acontecendo no palco, hoje à tarde tivemos escolas, daqui a pouco vai ter mais música e assim continuamos Quero agradecer, Ratinho, Facilita, que agora também é material de construção Zoem, sushi, bazar e bar, desculpa Doce sabor café, Laura, um abraço pra ti, equipe Hotel Schenkel, Enio Constante, um abração, obrigado sempre Bela Flor, Flor e Cultura, Genesi, equipe Arte Bike, bicicletas, o Cris e a sua equipe Barazão Açaí, que hoje à tarde fez uma degustação aqui no nosso estante Olha, abalou, os açaizeiros aqui de plantão querem mais Ótica Foco, VIP Tour, RS Turismo e Viagens, Facilita Cred, Amanda, beijo Que Precinho Móveis em Bé, que é o nosso patrocinador, né, está ali, imobiliou o nosso estúdio Então, pra Fernanda e a equipe, ontem até gravamos, né, essa semana o material lá Acompanhe nas nossas redes sociais, paper, papelaria, escritório e bazar Você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na festa Através do nosso site, tendenciamais.com.br E nas nossas redes sociais, facebook e instagram, arroba tendencialitoral E diariamente a gente está aqui Então, pra amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho Às 10 horas, teremos a abertura da feira de produtos regionais E a praça de alimentação Às 11 horas, a banda típica Macella Show Às 14 horas, a apresentação da PAI E das 14h20 às 16 horas, a 16h20, a apresentação das escolas estaduais Escolas estaduais, Marechal Castelo Branco Escolas municipais, desculpa, pessoal Escola Nossa Senhora das Dores, Menino Manuel Luiz Nossa Senhora Aparecida, Almirante Tamandaré Professora Sueli Vacari Osório E Florescer Então, a apresentação aqui aos crianças, os pais Vem curtir aqui no nosso palco Às 17 horas, a apresentação do PROERD, da Brigada Militar 20 horas, show com o Serginho Sá E às 22 horas, show com o Tchê Barbaridade Então, agora sim, a gente tá nos despedindo Hoje, da quinta-feira E daqui a pouco mais, vai ter um solzinho aí Até mais tarde E amanhã estaremos aqui Até lá